Uma estrela brilha Uma estrela brilha No espaço sideral Mostrando que o momento enfim chegou Todas as barreiras e limites naturais Se roubem com a vinda do Senhor Uma criancinha dedicada ao mundo Veio aqui para mostrar seu grande amor O amor venceu a morte O amor venceu o mar Revelou seu mistério Vida e graça eternal O amor controla a vida O amor controla o perdão E o amor também conquistou libertação Ele trouxe a salvação Uma estrela brilha No espaço sideral Mostrando que o momento enfim chegou Todas as barreiras e limites naturais Se rompem com a vinda do Senhor Uma criancinha dedicada ao mundo Veio aqui para mostrar seu grande amor O amor venceu a morte O amor venceu o mar Revelou seu mistério Vida e graça eternal O amor controla a vida O amor controla o perdão Ele trouxe a salvação E o amor também conquistou libertação Ele trouxe a salvação E o amor também conquistou libertação E nos trouxe a salvação E nos trouxe a salvação